E falando em alterações, também temos mudanças previstas para os regimentos da Universidade. Na última semana, o Conselho de Planejamento e Administração realizou duas sessões extraordinárias para adaptar e atualizar a estrutura organizacional da UFPR. E para conversarmos sobre o assunto, convidamos o Junglos e a Alessandra Rueder da Coordenadoria de Governância e Riscos da UFPR. Junglos, Alessandra, sejam bem-vindos ao UFPR Notícias. Obrigada pela presença. Então, para começar, Junglos, as mudanças foram impostas por um decreto federal. O que exatamente foi solicitado nesse decreto? Apesar desse decreto ter sido lançado só agora em março, o Ciorg, que é o sistema integrado dos organogramas, ele já vem há algum tempo. É um sistema de informática que foi lançado pelo Ministério do Planejamento, ainda agora Ministério da Economia, onde todas as instituições federais vão cadastrar os seus organogramas, suas caixinhas. Porém, tem muitas regras e essas regras todas foram colocadas num manual, o manual do Ciorg. Então, nós tínhamos que obedecer todas essas regras. Por exemplo, você não pode ter uma unidade organizacional onde não tenha função administrativa, função gratificada, cadastrada. Ou uma CD, que é um cargo de direção, ou uma FG, que é uma função de gratificação. Juntamente com esse decreto, veio o corte de algumas funções colocadas pelo governo federal. Quais são essas funções? É a função de gratificação de número 4 até número 9. Na nossa instituição, nós temos as funções de número 4, 5 e algumas de 6, funções gratificadas. Como a instituição, ao longo do tempo, foi criando algumas unidades e alocando somente essas funções FG, 4, 5 e 6, nós tivemos agora, por esse decreto, que cortar essas unidades e, a partir de 1º de agosto, o decreto diz que nós vamos perder essas funções. Para isso, todas as unidades, as grandes unidades, setores, pró-reitorias, superintendências, agências suplementares, tiveram que adaptar e atualizar os seus organogramas para que a gente fizesse os cadastros no nosso sistema. É um sistema de informática estruturante para todo o órgão federal, onde nós vamos, a partir dali, alocar ou apensar os outros sistemas, como, por exemplo, o CIAP, que é a folha de pagamento, o SDP, que são viagens e diárias, o CIAF, que é um sistema financeiro, e outros sistemas que o governo está dizendo que vão ficar pendurados nesse sistema. Então, nossa unidade, chamado Governança e Risco, assumiu essa responsabilidade, até por tratar que seriam riscos, até para a folha de pagamento e para sistemas de concessão de passagens, e nós propomos para que todos os diretores e superintendentes fizessem as suas atualizações. Desde já, eu agradeço aí o empenho, a universidade agradece o empenho de todos os dirigentes da universidade, por ter atualizado e se adaptado a essa nova metodologia, esse novo sistema proposto pelo governo. Aí, depois, vem os próximos passos, mas, nesse instante, o nosso Conselho de Administração aprovou, então, todos os regimentos, pelas quais, agora, nós temos outras tarefas a fazer. E, Alexandra, como que vão ser feitas a implementação dessas mudanças? Então, agora que estamos com todos os regimentos atualizados, aprovados aí no Conselho, a gente vai fazer, nessa segunda etapa, o cadastro das unidades administrativas e as funções correlatas. Aí, já vamos aproveitar a oportunidade, nesse cadastro, para padronizar a nomenclatura, principalmente das funções, porque a das unidades, a gente já fez a padronização no momento de atualização dos regimentos. Terminando essa etapa, a gente entra com a área de RH na fase de alocação dos servidores nessas unidades administrativas, distribuição dos servidores e funções nas unidades criadas no Ciorg. Então, eles vão fazer essa propagação para a área de RH, de pagamento, de registro funcional, e esse tipo de coisa. E, numa próxima etapa, que seria a quarta e última etapa do projeto, vai ser a propagação para a universidade, dessas atualizações. Aí, a gente vai atualizar as unidades no SEI e nos demais sistemas internos que a gente usa aqui na instituição. E, Junglos, como é que isso impacta no dia a dia do trabalho e da imagem da instituição da Universidade Federal do Paraná? Esse decreto e também o Ciorg, o sistema estruturante, quando ele foi priorizado, ele já definiu que as instituições deveriam ter sua máquina mais enxuta. para o nosso trabalho e para o trabalho das unidades, agora, no meu entender, para o lado da governança, vai ficar muito mais tranquilo de trabalhar. Os nossos próximos passos da nossa unidade, por exemplo, que está no nosso escopo, no nosso projeto, seria o cálculo dos custos de cada processo, de cada unidade. Então, veja que eu tinha um pouco de dificuldade de calcular custos de uma unidade muito pequena, onde eu só tenho uma pessoa lotada com atividades restritas. Agora, não. O rol de atividade daquela grande unidade, nós vamos poder mapear e também, principalmente, fazer a gestão dos riscos elencados para aquela unidade. Agora, nós temos um chefe daquela unidade que tem pessoas alocadas, que tem um rol de atribuições, e que, por ali, passam processos de trabalho. Então, nós estamos agora fazendo o mapeamento dos processos que passam por essas unidades, a gestão de riscos, que o governo federal tem tanto solicitado para a gente, assim como os órgãos de controle, e também os custos dessa unidade. Legal, está certo. Junglos, Alexandra, agradeço novamente a presença de vocês aqui no FPR Notícias.